Flagrante de furto de celular em Varginha. Oxi, põe no ar. A vítima compartilhou as imagens que mostram o suspeito. É esse aí que aparece andando tranquilamente pela rua Maciel na Vila Martins em Varginha. Veja que ele se aproxima de um carro estacionado, pega algo e vai embora. O comerciante de 48 anos deu falta do celular e ao olhar as imagens flagrou o crime. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento o aparelho não foi recuperado.